É amigos, as 9 primeiras rodadas da Série C 2023 já foram, faltam outras 9 e a gente resolveu separar os 10 golaços dessa primeira parte da Série C. Está em ordem, portanto, é sim a nossa opinião. Fica aberto para vocês concordarem, discordarem nos comentários. Comenta aí qual o gol que você achou mais bonito, se vocês concordam com a gente ou não. Bora para essa lista? Em décimo lugar, esse golaço do Volta Redonda, foi na quarta rodada, gol de Júlio César. Que chute que acertou o Júlio César, cara, que golaço. E a pedalada do esquilo, é claro, dá um charme maior para esse gol. Ainda na primeira rodada, esse gol, essa tabela do São Bernardo, né? Coisa linda, hein? Homerson, Léo Jabá, deixando para o João Carlos finalizar a jogada, fazer o gol. Que golaço, cara, ocupando a nona posição. Oitava posição para Matheus Anderson. Esse gol do Belo, do Botafogo, gol que deu a vitória contra o Figueirense fora de casa. Que chapada do Matheus Anderson, cara, que golaço. Gol, gol, é do Belo, Matheus Anderson. Na segunda rodada, Eduardo Sheit, do Operário, deixou o zagueirão no chão, cara. Que habilidade, meu compadre, que golaço, do Operário, sétima posição. Gol, gol, é do Fantasma, tudo Sheit número 10. Conseguem contar quantos passes o Pouso Alegre deu antes de fazer esse gol? Tic-tac é sempre bonito de ver, né? Que golaço do Pouso Alegre foi na quarta rodada, ficando na nossa sexta posição. Esse gol aconteceu na última rodada. Manaus perdeu de 4x1 do São José, mas esse gol do Lucas Mota, cara, que coisa linda. O chapéu, o domínio, a tabela, a finalização, é a nossa quinta posição. Gol! Laço! Do Manaus, um lindo gol do lateral, Lucas Mota! Perceberam que eu sou fã de uma tabela, de uma jogada bem construída. E esse gol do CSA, na quinta rodada? Pega mais esse tic-tac, com o Cedric dando de trivela, o Hernandes achando o Gabriel Taliari. Que golaço do CSA, quarta posição. Gol do CSA! O homem só faz gol bonito, né? Tivemos que escolher um do menino Souza. Pra mim, esse chute de fora da área, essa pancada, foi o mais bonito deles. Vocês concordam? E está em terceiro lugar na nossa lista. Segundo lugar, meus amigos, fica com o Manuel do Haltz, que deu essa bicicleta em marcha lenta, né, cara? Como que ele conseguiu fazer esse gol? Tem que ter qualidade pra fazer esse gol, hein? Essa bicicleta lenta, ficando com a nossa segunda posição. Gol! É do Altos! E a aguardada primeira colocação vem da oitava rodada com o Pedro Vítor. Que gol, meus amigos! Que gol! Remo venceu a parecidência fora de casa. E o Pedro Vítor, o Robin Brasileiro, fez a tabela e acertou esse chutaço. Que esculacho, cara! Que golaço! Pra mim, o gol mais bonito dessa primeira parte, dessas nove primeiras rodadas da Série C. Que gol do Remo! Que gol do Remo! Pessoal, é isso. Comenta aí se vocês gostam desse tipo de vídeo em top 10. Comenta também se o gol do Pedro Vítor realmente foi o mais bonito. Se vocês concordam com essa lista de 10 golaços. Fechou? Muito obrigado pra quem chegou no final do vídeo. Grande abraço!